A instalação da Feira do Peixe de Porto Alegre já iniciou no Largo Glênio Pérez com a estrutura de sustentação com 65 estantes. O evento, organizado pela Prefeitura de Porto Alegre por meio da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, abrirá na próxima terça-feira e tem seu encerramento previsto para a sexta-feira santa. Nesta última data, o fechamento está marcado para o meio-dia. Entre 16 e 18 de abril será realizada também a 12ª Feira do Peixe da Restinga, com seis bancas de pescado, uma com peixes vivos, três de alimentação, uma de vinhos, além de bancas de artesanato e horto e grangeiros. E agora pela manhã aconteceu o ato simbólico que antecede a Feira do Peixe de Porto Alegre, a despesca. Numa propriedade localizada no bairro Campo Novo, na zona sul da capital, peixes foram colocados em tanques especiais com água limpa e corrente. Ali, os animais passarão 24 horas sem nenhuma alimentação. Assim, esvaziam o aparelho digestivo, o que proporciona melhora da qualidade da carne. O evento chama a atenção para a importância da pesca e da piscicultura. Quem ainda não comprou os presentes de Páscoa deste ano deve fazer uma boa pesquisa em busca dos melhores valores. Os ovos de chocolate subiram mais do que o varejo calculava. Na Páscoa não dá para ficar sem o ovo de chocolate, mas para levá-lo para casa, o consumidor está pagando mais caro em relação ao ano passado. Uma pesquisa da Associação Gaúcha de Supermercados revela um aumento médio de 12% do produto. Os supermercados estavam imaginando uma inflação de 6% a 7%, que os ovos subiriam em torno deste percentual. Mas a indústria alega de que o cacau no mercado internacional subiu muito, os seus preços são baseados na cotação do dólar e o dólar está em alta. Então, isso aí efetivamente criou uma necessidade de um aumento maior neste produto. Segundo a Associação Gaúcha de Supermercados, o ovo de Páscoa, acima de 500 gramas, está 13% mais caro. Custa em torno de R$ 60,00 neste supermercado aqui no bairro Menino Deus. Alguma coisa já comprei, caixas de bombons já comprei, mas os ovos, os maiores, vou deixar para depois. Por que a senhora vai esperar? Para ver se baixa um pouquinho o preço. Outros itens, como bombons, tiveram aumento de quase 9%, mas tem consumidora que especula e não vai deixar de comprar o tradicional ovo de Páscoa. Eu vou fazer outra compra, depois eu volto para levar. Não pode faltar o ovo de chocolate? Ah, não pode faltar. Tem que estar para os meus netos, bisnetos, tentar o ovo de chocolate da Páscoa. A partir de agora, cães e gatos também poderão ter seu passaporte para viajar. O documento vai facilitar o transporte de animais em deslocamentos nacionais e internacionais. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento começou a emitir nesta semana o passaporte para cães e gatos. O documento não é obrigatório e poderá substituir o atual Certificado Veterinário Internacional. Ele facilita, porque ele reúne todo o histórico de saúde do animal num só documento e isso facilita para o proprietário no momento de poder viajar com o seu animal. Antes de fazer o passaporte, o proprietário deve procurar um veterinário para implantar um microchip no animal. No momento, os únicos países que aceitam o documento são Uruguai, Paraguai, Venezuela e Argentina. Mas, em breve, deverá ocorrer a inclusão de mais países, como os da União Europeia. As vantagens, então, de adquirir o passaporte hoje é que, normalmente, o animal vai ter uma identificação mais segura, porque é necessária a implantação do microchip e a vida, o histórico sanitário do animal vai estar reunido somente num documento, que é o passaporte. E, também, depois da emissão, ele vai passar aqui, quando for viajar para o exterior, somente para fazer a legalização do passaporte. Que a gente vai, depósito dos documentos, das exigências sanitárias dos países, carimbar esse passaporte e legalizar para que o proprietário possa viajar. O passaporte para cães e gatos é válido por toda a vida do animal, mas as informações sanitárias devem ser validadas a cada viagem. O documento deve ser feito nas unidades do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, situadas em portos, aeroportos e postos de fronteira. Mais informações no site www.agricultura.gov.br O programa Sessão Jazz celebra os 25 anos da FM Cultura, realizando transmissão ao vivo, direto do bar Sgt. Peppers, em Porto Alegre, nesta quinta-feira. A partir das 8 da noite, o apresentador Paulo Moreira faz entrevistas e transmite os shows de Solon Fishbone e Fernando Noronha, além de tocar o melhor do Jazz Brasileiro Internacional. A seguir você fica com o programa Sessão Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, um vídeo e trinta. Até lá. Música 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 Música